Muito bom dia amigos, aí retomando os trabalhos aqui da marcenaria artesanal Alberto Rize vou fazer mais uma peça com material totalmente reciclado que é uma ponta de cano de PVC eu tinha sobrado eu acho que um metro e pouco de uma vara de 6 metros que eu comprei disso para fazer o esboto aqui de casa já tinha tempo que estava guardado aqui junto com as madeiras mas eu estou tendo uma dificuldade que é local para condicionar aqui no meu barzinho do lado o papel toalha, fica em cima do balcão e aí fica exposto às vezes a poeira a outras possíveis sujeiras então eu não achei, nem procurei na internet nenhuma ideia similar eu vou usar esse cano de PVC que vai servir de envolve vou usar essa pranchinha de caixa de bacalhau vou cortar, fazer a base, fazer o tampo vou fazer um rasgo aqui ao lado do cano de PVC por onde vai passar e esse toquinho que eu já limpei, que era uma pontinha que tinha ali é dessa ponta, eu limpei já passei na lixa, dei uma leve arredondada vai servir de pião para ficar o papel toalha rodando aqui em volta e esse rasgo aqui por onde o papel toalha vai puxar vai ser encaixado aqui em cima a base de baixo vai ser colada e em cima vai ser só encaixada a madeira com um suportezinho, um pegador ao ponto que quando eu tirar eu posso manipular o papel, trocar quando acabar e tal então, reciclado, reciclado e uma pontinha de cabo de ferramenta ó, sujo, quebrado que eu estou aproveitando então também é reciclado, que é um cabo de ferramenta provavelmente um cabo de inchada ou foice, eu não lembro qual mas eu sempre guardo, tá? aqui então vamos à obra, vamos à peça ó, vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 E... Pronto. Viu que beleza, gente? Mais uma peça da Marcenaria Artesanal Alberto Rizio. Obrigado por assistir.